Bom dia! Quer dizer, aqui é bom dia. Bem-vindas aqui ao vlog. Hoje vamos ter um holo de compras porque vamos entrar em confinamento. É verdade, outra vez arroz. Apesar de eu já estar confinada a maior parte do tempo. Mas eu quero ir às compras antes que a malta se passe da cabeça e esvazie todas as prateleiras. Se bem que eu já vi fotos no Facebook, no Mercador, e no Pingo Doce de coisas vazias. Eu espero ainda ir a tempo. Entretanto, vou também à casa dos meus pais buscar laranjas, ovos, batatas. O que é que eu vou buscar mais? Cebolas, selvére. Pronto, vou ao armazém. Como o meu pai diz, vou ao armazém primeiro. E depois vou passar no Pingo Doce, no Mercadona também. Eu já estive aqui a fazer as listas de... Epa, está tão escuro. Eu já estive a fazer a lista de compras. Aliás, são duas listas de compras enormes, mas vai ter que ser porque... Não porque eu quero esvaziar as prateleiras, nada disso. Mas acho que são mesmo as coisas essenciais que eu tenho de trazer. Ou mesmo trazer o essencial. Mas como já não faço umas compras... Sabem aquelas compras do mês em que nós compramos muita, muita coisa? Eu acho que já não faço umas compras dessas desde novembro. Hoje é o dia em que nós vamos fazer essas compras todas. Portanto, ainda vou à Mercadona, depois vou ao Pingo Doce e eu prometo que passo aqui para vos deixar exatamente o que é que eu comprei, para vocês também terem uma ideia do que é que podem fazer, de coisas rápidas, porque vocês já sabem que aqui só encontram disso, coisas rápidas e fáceis. Portanto, bora lá, vou-me vestir e depois vou às compras e depois já vos venho mostrar tudo. Três horas depois, chegámos. E agora tenho que desinfetar isto tudo. Epa, eu acho que... Não sei porquê, mas é tanta coisa na lista, não parecia tanta coisa. Não sei, pronto. Vou desinfetar tudo e já vos mostro o que é que eu trouxe. Bem, malta, vamos lá, porque eu queria que este alvo de compras fosse rápido, mas vocês já estão a ver que está aqui muita coisa. Algumas delas eu trago sempre, mas quis-vos mostrar tudo. De casa, trouxe aqui laranjinhas e trouxe limões também, porque já não tinha aqui limões. Então, trouxe imensas laranjas. Estas laranjas são tão boas. As laranjas deste ano estão muito, muito boas. Depois trouxe ovos também, das galinhas lá de casa. Trouxe abóbora para fazer sopa congelada, porque quando há assim muita abóbora, nós temos que ir congelar por sinal e elas começam a apadrecer. Trouxe também courgette congelada, que também congelámos da produção lá de casa. Trouxe couves, trouxe matatas, trouxe meio frango lá de casa também, criado lá em casa. E trouxe também cebolas. Pronto, isto foi o que eu trouxe de casa. Não comprei nada disto. Tenho muita, muita, muita sorte, muita sorte por poder trazer isto tudo de casa. Se calhar vamos começar aqui pelas coisas do pingo doce. Eu acho que sim, acho que vamos começar aqui pelas coisas do pingo doce. Uma das coisas que vocês já sabem, que eu trago sempre, é leite e também kombucha. Esta kombucha estava em promoção, portanto vão ao pingo doce. Este ano é que vão encontrar a kombucha em promoção. Portanto, eu trouxe três. Eu já pus as outras dentro do frigorífico, porque senão não cabia aqui tudo, não é? Pronto, já pus ali. Trouxe também três litros de leite gordo. Já sabem que eu compro sempre leite gordo por causa do meu vili, para fazer o vili. Depois trouxe aqui também este pão. Pão de aveia do Museu do Pão. Não, trouxe este pão para comer durante a semana. Eu estou a programar comer durante a próxima semana tostas. Uma tosta de salmão fumado, por aí. Ainda não sei muito bem. Eu trouxe aqui algumas coisas, mas eu estou a programar comer pão durante os próximos almoços. E por isso é que eu trouxe este pão. Depois trouxe aqui também pão de forma integral para o Sérgio. Deste mais... eu acho que este é um bocadinho mais processado do que aquele. E este normalmente é o Sérgio que come. Trouxe também espinafres, porque vou fazer a minha receita de quiche de espinafres e bacon. Que é uma receita que eu tenho no blog. Portanto, eu posso deixar aqui o link na descrição para essa receita. Para o caso de vocês quererem ver. Trouxe também, já sabem, que trago sempre brócolos. Exceto quando tenho em casa, mas agora já não tenho nenhum. Não, acho que já os trouxe todos. Acho que já os comi todos. Portanto, trouxe brócolos porque quero fazer uma receita que leva brócolos... Epá, que eu vi num site do Jamie Oliver. No site não, vi na televisão. No 24 Kitchen, vi uma receita em que ele punha peitos de frango recheados com manteiga. E depois tinha, assim, uns brócolos à parte. Só pensar, eu já me estou a ver. Portanto, trouxe brócolos para fazer essa receita. Trouxe também um pepino, porque acho que as tostas eu vou fazer com pepino. Assim, com rodelas fininhas de pepino. E também salmão fumado. Vocês já vão ver que eu também trouxe. Trouxe também aqui queijo fatiado. Porque o Sérgio normalmente leva aquele pão com queijo fatiado. E às vezes também me dá jeito de ter, assim... Estas fatias de queijo, acho que são muito úteis. Quando nós queremos, assim, um snack rápido e só temos, por exemplo, umas bolachas. Se nós adicionarmos, assim, uma fatia de queijo, ou meia fatia de queijo, parece que já tem outra... Não sei, dá outra consigo. Pronto. Então eu gosto de sempre trazer e ter aqui em casa este queijo fatiado, da Limiano. Adoramos queijo da Limiano. Impecável. Depois trouxe também bananas. Muitas bananas. Nós comemos uma banana todos os dias ao jantar com queijo. E, sério... Se não é todos os dias, é praticamente todos os dias. Eu agora tenho cortado a banana a meio e comou metade de manhã nas minhas papas de aveia. E o resto comou à noite com o queijo. Mas pronto, trouxe bananas. As bananas agora estão, assim, todas... Assim, com aspecto ou... Pronto. Não sei. E elas são muito rígidas por dentro. Elas chegam a esta altura do inverno e elas ficam muito, muito rígidas por dentro. Depois trouxe também massa folhada para fazer a minha quiche. Trouxe também couve-flor. Eu queria couve-flor fresca, mas eu não encontrei couve-flor fresca no Pingo Doce. Eu não comprei no Mercadona a dizer, não, vou comprar no Pingo Doce, que eu gosto muito dos vegetais lá e gosto muito também das frutas no Pingo Doce. E arrependi-me depois, porque podia ter trazido o Mercadona e não trouxe. E depois não houve. E eu preciso mesmo, porque quero fazer outra receita do Jamie Oliver, que é um molho de couve-flor, que leva também mais o quê? É couve-flor cozido em leite e depois aquilo tritura-se tudo. E eu acho... E aquilo tinha tão bom aspecto. Eu acho que ele vai ficar tão bom, que eu quis mesmo experimentar. Então, trouxe couve-flor congelada. Eu não sei se vai ser igual. Se calhar não vai ficar igual. Se calhar vou ter aquilo lá durante a semana. Não, vamos... Nós vamos experimentar com esta couve-flor. E também está a imenso jeito para fazer sopa, por exemplo. Eu gosto muito de ter couve-flor também congelada para a sopa. Dá sempre jeito. Já vem arranjada e tudo. É só pegar e pôr a cozer. É super fácil. Pronto, e do Pingo Doce foi isso que eu trouxe. Foram estas coisas e agora vamos passar às coisas do Mercadona. Ah, não, esperem. Ainda falta aqui o ricota. Também trouxe queijo ricota do Pingo Doce. E vou usar este queijo ricota porque ontem fiz lentilhas estufadas. E sobraram bastantes lentilhas porque eu fiz assim uma quantidade um bocado grande. Então decidi trazer queijo ricota e vou fazer hoje uma courgette. Uma lasanha de lentilhas. Vou pôr metade deste pacote de ricota. E vou só mesmo misturar nas lentilhas que já são estufadas. E depois faço tipo lasanha. Não vou fazer com courgette porque não trouxe courgette. Mas não fazia uma lasanha de lentilhas e courgette. Vai ser algo muito parecido. Em vez de ser com courgette vamos fazer com massa normal. Eu até acho... Eu nem sei se tem aí massa normal. Eu espero que sim. Agora... Ah, não, esperem. Ainda falta a manteiga. Também trouxe manteiga do Pingo Doce. Pronto. Agora eu acho que está tudo. Agora vamos passar aqui às coisas do Mercadona. Trouxe aqui estes cuscús que são muito bons. Eu adoro estes cuscús. Já não comprava há muito tempo porque eu uso mais estes cuscús para fazer salada. E ultimamente não me tenho apetecido salada. Tenho-me apetecido mais sopas. No entanto, este domingo acho que vou fazer uma salada. Porque acho que não vai haver luz das 7 da manhã até às 2 da tarde. Portanto não vou ter a oportunidade de cozinhar. Eu lembrei-me que podia fazer uma salada e podia usar aqui o cuscús para fazer a salada. Depois trouxe aqui também massa filo que arrependi-me de ter comprado no Mercadona porque é muito mais cara no Mercadona do que é no Pingo Doce. E a massa folhada também é muito mais cara no Mercadona do que é no Pingo Doce. Eu não sei se é maior ou não do que no Pingo Doce. Mas eu no Pingo Doce dei um euro e tal. E ela no Mercadona estava... Acho que eram quase a 3 euros. Ou não sei se até ultrapassavam os 3 euros. Já não me lembro. Mas depois a massa filo também vi que havia no Pingo Doce e que era muito mais barata. Mas pronto. Agora já está, já está. E vou fazer a tal receita do Jamie Oliver com os peitos de frango recheados com manteiga. É depois embrulhada em massa filo. Pronto. E então eu trouxe a massa filo para experimentar. Vamos ver como é que corre essa receita. Eu normalmente não sou muito boa a seguir receitas. Vamos ver. Pronto. Depois trouxe aqui também o salmão fumado. Porque já vos disse que queria comer durante a semana as tais tostas de salmão fumado. Vou pôr também o pepino. Se calhar vou pôr também ali um bocadinho de queijo. Já vos vou mostrar também. Depois trouxe aqui este pão de alho e salsa. Pura e simplesmente. Isto não estava na minha lista. Ok? Mas pura e simplesmente. Porque há um grupo no Facebook que é um mercador na Portugal. Que estão sempre a pôr lá coisas que são boas e tal. E eu vi que há muita gente a pôr este pão de alho e salsa. E decidi trazer para experimentar. Eu já não como isto desde que eu era pequenina. Eu lembro-me perfeitamente de ser pequenina. E a minha avó comprava disto na loja dos 300. Vocês lembram-se da loja dos 300? E eu lembro-me de comer isto quando era miúda. Nunca mais comi. E agora, olhem, trouxe para experimentar. Passei por isto. Achei que era bom para experimentar. Depois trouxe também aqui os petit gâteaux. Vocês já sabem que eu adoro os petit gâteaux do Mercadona. Acho que são os melhores petit gâteaux de todos os petit gâteaux. Eu já experimentei vários. Já experimentei os do Lidl. Já experimentei os do Pingo Doce. Continuo a achar que estes são os melhores. E continuo... Este aqui tem um sabor muito intenso. Chocolate negro. Pronto. E não são muito doces. Por isso é que eu acho que gosto destes. Os do Pingo Doce, por exemplo. São muito mais doces. E sabem mais a chocolate de leite. E eu fico um bocado enjoada com estes aqui. Isto nunca acontece. Pronto. Não sei. Isto não é propriamente uma coisa muito boa, não é? Porque eu podia não comer petit gâteaux já a conta disso. Mas pronto. Gostamos muito de petit gâteaux de Mercadona. Impecável. Depois trouxe também queijo mozarela. Por acaso trouxe o queijo mozarela. E esqueci-me de comparar com o preço no Pingo Doce. Mas eu acho que está mais ou menos ao mesmo preço. Trouxe o queijo mozarela porque quero fazer para a quiche. E também porque quero fazer a minha pizza de frigideira. Que também posso deixar aqui na descrição. Essa receita também está no blog. Depois trouxe aqui queijo cheddar. É a primeira vez que eu vou usar este queijo. Eu nunca usei este queijo. E já sabia que provavelmente só iria encontrar isto no Mercadona. Isto não existia. Pelo menos no Pingo Doce onde eu fui. Não havia este queijo cheddar. E vou fazer para o tal molho de coflor. O Jamie Oliver mete um bocadinho deste queijo cheddar. Vamos ver. Não sei muito bem depois que outras utilizações. Porque isto tem 300 gramas. Eu acho que só preciso de 50 gramas. Não sei depois muito bem que utilização é que eu posso dar. Se vocês tiverem alguma sugestão. Eu agradeço imenso que me deixem nos comentários. Mas não sei muito bem depois o que é que eu vou fazer com isto. Vamos ver. Se ficar bom faço mais vezes aquele molho. E guardo este queijo. Se não ficar bom olhem. Não sei. Depois não sei muito bem o que é que... Pronto. Não sei. Vamos ver. Trouxe também farinha de espelta. Que já não tinha. E eu gosto sempre de teres farinha de espelta. Para fazer bolos. Para fazer as minhas bolachinhas. Dá sempre jeito de ter farinha de espelta em casa. Eu aconselho-vos sempre a terem farinha de espelta. Farinha de aveia. Acho que é sempre algo que nós podemos ter em casa. E acaba por... Imaginem. Se não conseguirmos fazer papas de aveia. Se nós fizermos um bolo com farinha de espelta. Para comer de manhã. Está ótimo. Está perfeito. Portanto. Acho que faz sempre sentido. Nós temos farinha de espelta em casa. Trouxe também aqui farinha normal. Porque às vezes gosto também de misturar farinha de trigo com farinha de espelta. E gosto da textura que fica. Até nos bolos. Os bolos com farinha de espelta integral só. Ficam um bocadinho mais maçudos. E se eu colocar um bocadinho de farinha desta. Ficam mais fofinhos. Porque lá está. O fermento também reage melhor com esta farinha. Do que com a farinha de espelta integral. E então acabei por trazer as duas. Normalmente um pacote desta farinha dá-me para imenso tempo. Imenso tempo mesmo. Porque eu ponho de mesmo só um bocadinho. Adiciono assim aos bolos. Às vezes. Aliás eu fiz um bolo de banana. O fim de semana passado. Que vocês me pediram muita receita no Instagram. E eu não vos dei a receita. Porque eu fiz só com farinha de espelta. E o bolo ficou muito maçudo. E eu sei que se eu colocar um bocadinho de farinha de trigo. Que vai ficar muito melhor. Depois trouxe também aqui esta novidade. Eu nunca tinha visto isto lá no Mercadona. Que são estas coisas. Estas bolachinhas. Parecem nachos. Que tem saraceno. Tem quinoa. E tem amaranto. E eu. Pareceu-me muito bem. Eu não provei. Mas quando eu provar. Eu prometo que eu vos dou o feedback. Eu vou comer isto. Provavelmente vou fazer um hummus. De grão de bico. E depois isto pode ser. Por exemplo. Com uma entrada. Para nós comermos com hummus. Eu acho que isto vai dar muito jeito. Eu acho que vou comprar isto mais vezes. Só se o sabor for mesmo mal. Comprei também aqui. Umas tortilhas integrais. Normalmente eu gosto de fazer. Os meus wraps de tortilhas. Mas eu acho que esta semana. Não vou ter tempo. Então decidi comprar no Mercadona. Comprei também aqui. O tal queijo de barrar. Para fazer as minhas tostas. Que em princípio. Serão de queijo de barrar. De pepino. E de salmão. Trouxe também. As batatas fritas de ketchup. Que eu gosto muito. Eu já não comprava há muito. Tempo. Há uns meses. Mas já que eu já não comprava batatas fritas de ketchup. Trouxe também batata palha desta fina. Porque o Sérgio gosta muito de comer bacalhau a braço. Com esta batata palha fina. E eu acho que para a outra semana vou fazer. Portanto trouxe também. Trouxe aqui esparguete. Também. 1 kg a 74 cêntimos. Eu acho que o preço lá das massas é muito bom. Queria também ter trazido noodles de arroz. E não havia. Fiquei mesmo triste. Mas pronto. Trouxemos a massa. Já não foi mal. Depois eu já vos mostro isto. Trouxe aqui azeite virgem extra. Gosto muito deste azeite. Por acaso o azeite do Mercadona é bom. E trouxe uma lata de feijão para fazer sopa. Trouxe uma lata de ananás em pedaços para fazer a tal salada. Com os cuscos que eu vos estava a dizer. E trouxe aqui bacalhau para demolhar. Para ter... Pronto. Para comer. E depois. Isto já não tem nada a ver com alimentação. Mas trouxe também aqui estas espolhas. Estas espolhas. Esta esponja desmaquilhante. Que dá para várias reutilizações. E dá para 3 meses. Dizem eles aqui. Enxaguar bem antes do primeiro uso. E após cada utilização. É feita de celulose regenerada. Pronto. Eles dizem que é uma esponja vegetal. Eu não sei muito bem. Sinceramente eu trouxe isto por ser reutilizável. Em vez de estar a usar aqueles algodões. Aqueles algodões brancos. Estão a ver? Assim. Reutilizava isto. Mas eu não sei muito bem. Se isto é bom para o ambiente ou não. Lá por ter assim estas folhinhas. E dizer que é vegetal. Não quer dizer. Que seja bom para o ambiente também. Trouxe mesmo por ser reutilizável. Se vocês tiverem algum conhecimento. Nessa área. Digam-me aqui abaixo. Eu ficava muito contente. Por saber se fiz uma boa escolha. Ou se não fiz assim. Uma tão boa escolha como eu achava que tinha feito. E pronto. E foi isto que eu trouxe do Mercadona. E do Pingo Doce. Bem. Eu parece que vou assaltar um banco. Mas está tanto frio. Eu quando fui para casa. Estavam zero graus. Quando fui a casa. Estavam zero graus. Pronto. Agora vou arrumar isto tudo. De melhor bacalhau. São. Eu saí de casa às nove e meia. É uma e meia. Eu ainda nem sequer almocei. Portanto. Vou almoçar. E. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Não se esqueçam de se inscrever ao canal. Deixar um big like neste vídeo. Um grande beijinho. E voltamos-nos a ver. No próximo vídeo.